Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fia-te. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que têm direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me Tua divina vontade, vem divina vontade, nessa ação que eu estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante esse dia. Minha mãe, eu Te amo, Tu me ama, dá uma porção da vontade de Deus para minha alma, abençoe, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de Vossos olhos maternais. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Vivi na vontade, reina na minha vontade, feita. Vamos meditar o Livro do Céu, volume 19, do dia 28 de março de 1926. Como viver no querer divino, todos os bens ficam concentrados na alma. A finalidade primária da redenção foi o Fiat divino. É Luísa falando. Tendo recebido a Santa Comunhão, estava chamando a todos, a minha rainha mãe, aos santos, ao primeiro homem Adão, ao secto de todas as gerações, até o último homem que virá sobre a terra. E além de todas as coisas criadas. A fim de que todos, junto comigo, prostados à volta de Jesus, adoremo-lo, abençoá-lo, amá-lo, a fim de que Jesus nada lhe faltasse em torno de todas as obras que saísse de suas mãos. Nem um só coração que pulsasse. Então, aqui a Luísa está falando, né? Que ela tinha recebido a comunhão, né? Então, ela estava chamando todos para adorar, abençoar e amar Jesus. A chamou a rainha mãe, a todos os santos, Adão, desde o primeiro homem, Adão, até o último homem que virá sobre a terra. A fim de que todos, todos junto com ela, pudesse adorar, abençoar e amar Jesus. Que nada faltasse em torno de Jesus. E todas as obras saíssem de sua mão. Nem um só coração que pulsasse, nem um sol que resplandecesse, nem a vastidão do céu azul adornado de estrela. O mar que murmura, nem sequer a pequena flor que eleva seu perfume. Tudo e a todos, ela gostaria de concentrar em torno de Jesus na hoste sagrada. A fim de que ele rendesse as honras de vida. E o seu querer, a Luísa falando, seu querer me fazia tudo presente, como se tudo fosse meu. E eu queria dar tudo a Jesus. Agora, enquanto fazia isso, parecia que Jesus era feliz ao olhar para todas as gerações. E as suas coisas em torno dele. E estreitando-me a cítice. Então, aí Jesus disse para a Luísa. Minha filha, como estou contente ao ver em torno de mim todas as minhas obras. Jesus falando, Luísa. Sinto-me restituir a alegria, a felicidade que lhes dei ao criá-la. E eu lhes retribuo com nova felicidade. E com nova felicidade. Então, Jesus falou para ela que estava muito feliz, né? De ver em torno de todas as obras criadas, né? Sentir restituir sua alegria, sua felicidade. Momento que criou. E eu lhe retribuo com nova felicidade. Esse é o grande bem que contém e leva a minha vontade. E em quem vive nela, concentra os bens de todos nela. Porque a minha vontade não há bem que não leve. E vincula a alma a todos e a tudo. E que a ela pertence. Assim, se a criatura não se houvesse subtraída do meu querer. Está aí Jesus falando para a Luísa, né? Quem vive na divina vontade, concentra nela todos os bens. Tudo está nela. Porque a vontade de vida não há bem que não leve. Não vincula na alma de todos e tudo. Que a ela pertence. Então, tudo que pertence à divina vontade, a alma pode tomar. Assim que se a criatura não se houvesse subtraído do meu querer. Jesus falando. Sabe que não tivesse saído, subtraído da divina vontade, né? Eu desce encontrar em todos em uma. E em cada uma e em todos. Os bens, a luz, a força, a ciência, o amor, a beleza. Então, se a divina vontade, se a criatura não tivesse saído da divina vontade, ela podia encontrar a todos em uma e a cada uma em todos. As coisas que aqui dizia. Os bens, a luz, a força, a ciência, o amor, a beleza. Deviam ser comuns a todos. Não devia haver nem teu e nem meu. Não haveria teu, falar teu ou ser meu, não. Nem na ordem natural, nem na ordem espiritual. Cada uma das criaturas poderia tomar quanto quisesse. Símbolo do sol. Devia ser a vida humana em minha vontade. Que todos pudessem tomar a luz por quanto queiram. Sem que a nenhuma lhe falte. Então, seria como o sol, né? Que todos podem tomar do sol como queiram. Usar o sol como queiram. O sol de todos. Assim também seria a divina vontade, né? Quando todos vivessem nela. Sem que a nenhuma lhe falte. Mas como se subtraiu da minha vontade, os bens, a luz, a força, o amor, a beleza, ficaram divididos. E como incompleto entre as criaturas. Por isso, não houve mais ordem, nem harmonia, nem verdadeiro amor. Nem para Deus e nem para eles. Então, como o homem sai subtraído da divina vontade, né? Não houve ordem, nem harmonia, nem verdadeiro amor. Nem para Deus, nem para eles. Ó, se o sol pudesse ser dividido em tantos raios, separando-se do centro da luz, Esses raios solares acabariam se tornando trevas. E o que seria da treva? Da terra? Então, aqui Jesus fala, né? Se o sol pudesse ser dividido em vários raios, né? Dividido, dividiu o raio, separando o centro da luz, o que aconteceria? Esses raios acabariam se tornando treva. Não teria mais, não seria mais, não haveria luz, porque cada um tomava um pedaço do sol e acabou. O sol. Mas o sol não se divide. Todos tomam dele e ele continua inteiro. Ah, certamente nenhum poderia ter tido mais uma luz. Toda sua e toda para si. Assim foi a minha vontade. O homem subtrair-se dela perdeu a plenitude dos bens, a plenitude da luz, da força e da beleza. Por isso foi obrigada a viver com privações. Por isso, se atenta. Teu viver em meu querer seja contínuo, a fim de que tu contenhas tudo o que encontre e a todos sentir. Depois estava pensando entre mim. Luísa falando, né? Depois estava pensando entre mim. Se tanto bem contém o verdadeiro viver na Suprema Vontade, por que minha Mãe Celestial, que era toda vontade de Deus, não conseguiu, junto ao suspirado Redentor, o Fiat os voluntatou, como no céu ou assim na terra. E assim fazer regressar o homem naquele Fiat Supremo de onde saiu, para dar-lhe novamente todos os bens e o fim pelo qual tinha sido criado? Aqui é a Luísa perguntando, né? Por que, né? Se tanto bem contém viver na Divina Vontade, por que a Mãe Celestial não conseguiu trazer o Fiat, ou a Divina Vontade, para a terra, né? Por que ela não conseguiu? Aqui é a pergunta. Muito mais que ela, sendo toda vontade de Deus, não tinha nenhum alimento estranho a Deus. Portanto, possuía a mesma potência divina. E com esta, tudo podia conseguir. Aí ela falou, então, Nossa Senhora, né? Sendo ela toda vontade de Deus, não tinha nada de estranho dela, né? A Deus. Portanto, ela possuía a mesma potência divina. E com essa, ela tudo podia conseguir. Por que ela não conseguiu trazer a Divina Vontade para a terra? Aí, meu doce Jesus, movendo de novo dentro de mim, suspirando, acrescentou. Aí Jesus veio e disse para ela, minha filha, tudo o que a minha mãe fez, e tudo o que eu fiz na redenção, sua finalidade primária era que meu Fiat reinasse sobre a terra. Então, Jesus disse para ela, tudo o que a mãezinha, né? Mãezinha de Nossa Senhora fez, e tudo o que ele fez na redenção, a finalidade primária é para que o Fiat reinasse sobre a terra. não seria nem decoroso, dizendo Jesus para ela, olha, Luísa, não seria nem decoroso, nem verdadeiro amor, e nem grande, magnanimidade, nem muito menos, agir como aquele Deus que era. Se vindo ao mundo, eu devesse, quisesse dar às criaturas, a coisa mais pequena, como eram os meios para salvar-se. E não a maior coisa, como era a minha vontade, que contém não só os remédios, mas todos os bens possíveis que há no céu e na terra. E não só a salvação e a santidade, mas aquela santidade que eleva a própria santidade do seu Criador. Aqui, Jesus, ó, se você só pudesse, penetrar em cada oração, ato, palavra e pena de minha indivisível mamãe, você encontraria dentro de si o Fiat que suspirava, pedia, se pudesse penetrar dentro de cada gota de meu sangue, em cada coração meu, respiro, paz, obra, dor e lágrima, encontrarias dentro o Fiat, que tinha a supremacia, que suspirava e pedia para as criaturas. Mas enquanto o fim primário era o Fiat, minha bondade devia descer ao fim secundário e quase fazer como o mestre, que enquanto possui as ciências mais altas e poderia dar lições nobres e suprimes, diga-se, como os escolares são todos analfabetos, deve-se abaixar e dar lições de ABC, para poder pouco a pouco chegar à sua finalidade primária de dar as lições da ciência que possui, para fazer outros tantos mestres dignos de tal mestre. Se este mestre não se quiser rebaixar a dar lições de estudos inferiores e quiser dar lições de altas ciências escolares, sendo analfabetos, não teria entendido e confundido tanta ciência ignorada por eles. Teriam deixado o pobre mestre por não ter querido baixar-se e não deu nem o pequeno bem de sua ciência, nem o grande. Então aqui, o que Jesus explicou para a Luísa? Então, porque a Luísa falou, né, por que que Nossa Senhora, né, que tinha tanto poder, não conseguiu trazer o Fiat, a Divina Vontade para a Terra. Então Jesus falou para ela, né, explicou para a Luísa, né, dentro aqui todo, né, falando, Jesus explicou para ela que, primeiro, é como uma criança, vamos supor, uma criança que vai para a escola. Qual a primeira coisa que essa criança tem que aproveitar, que é analfabeto? Ela tem que aprender o ABC, não tem? A primeira letra A, A, E, I, I, O, U, B, 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 E aprendendo devagarinho cada lição. Para ela aprender a ler, ela tem que começar primeiro com as vogais, com as primeiras letras, e devagarinho, devagarinho, até a criança aprender a ler, vai devagar, mas se não, não é assim? Então, assim também Jesus quis dizer na Divina Vontade. O homem não estava preparado para receber uma santidade tão grande que Jesus fala Que a redenção, a santidade humana, que a gente fala na redenção Jesus trouxe a santidade A redenção foi como um remédio para as pessoas Compara como se fosse um remédio para as pessoas Enquanto que a divina vontade é aquela santidade que eleva a própria santidade de ser o Criador A criatura passa a ser outro Jesus É uma santidade elevadíssima E o homem não estava preparado para receber essa santidade Então primeiro Jesus veio trazer o remédio para curar o coração do homem Trazer a salvação Porque o homem não tinha mais comunicação com Deus Tanto que Jesus quando ele morreu na cruz Que ele desceu, como diz outro, desceu até os infernos Desceu, ele foi lá no limbo e tirou todos os antigos profetas Do antigo testamento Todos eles estavam lá esperando Jesus para levar eles para o céu Eles não estavam no céu Estavam no lugar chamado limbo que fala Esperando Jesus ressuscitar para tirar eles de lá Para levar eles para o céu O homem não tinha Aqueles que morriam não iam direto para o céu Não iam para lá Enquanto Jesus não ressuscitou Ninguém foi para lá Então olha para você Então quanta coisa Jesus teve que fazer na redenção Restaurar o homem Tudo, né? Para depois preparar Para receber esta santidade Tão elevada que é A divina vontade A santidade da santidade Então Jesus teve que explicar para Luísa, né? Que não é uma Ele não podia fazer isso De trazer direto A divina vontade para a terra Por isso que ele veio primeiro na redenção Para restaurar o homem, né? Que estava totalmente perdido Aqui Então aqui fala Não, olha lá Não teriam entendido e confundidos por tanta ciência Ignorada por eles O homem não ia compreender tanta ciência, né? Que é a divina vontade E teriam deixado E o pobre mestre, por não ter querido baixar-se Não deu nem o pequeno Bem, sua ciência, nem o grande Então se Jesus tivesse trazido A divina vontade Quando ele veio à terra Que ele trouxe Quando ele veio Que trouxe a redenção Tivesse trazido a divina vontade O homem não ia Receber Nenhuma nem outra Nem a redenção E nem A divina vontade O fiat divino, né? O querer divino Nenhum nem outro Porque ele não estava preparado Para isso Então era muita ciência Para ele Muita coisa para a cabeça dele Assim como a criança Na escola Se você quiser ensinar A criança A ler direto Sem ensinar Ela As vogais As primeiras letras A criança não vai nunca aprender a ler Assim Jesus explica Para ela Por isso que Nossa Senhora Não é que Nossa Senhora Não teve esse poder De trazer o fiat É que Nem que quisesse Não tinha como O homem não estava preparado Para receber o fiat Naquele momento Agora, minha filha Quando eu vim à terra As criaturas eram todas analfabetas Nas coisas do céu Aqui Jesus explica E se eu tivesse querido falar do fiat E do verdadeiro viver nele Teriam sido incapazes de compreendê-lo Se não conheciam o caminho para vir a mim Em sua maior parte eram coxos Cego, doente Devia ter-me abaixado Nos vestidos da minha humanidade Que cobria aquele fiat Que queria dar E emanar-me com eles Misturar-me com todos Para poder ensinar As primeiras lições do ABC Está vendo? O que é que Jesus está falando Ele tem que se rebaixar Se tomar Tornar-se humano Como nós E viver no meio de nós No meio dos homens E ensinar para eles Para as primeiras lições do ABC Do Fiat Supremo E tudo que eu ensinei Fiz e sofri Não foi outra coisa Que preparar o caminho Para o reino e o domínio Da minha vontade Está vendo? Então a redenção Foi a preparação Para o reino da divina vontade Este é o costume Em nossas obras Fazer as coisas menores Como ato preparatório Para as coisas maiores Não fiz contigo Não fiz contigo outro tanto? Ao princípio Não te falei do Fiat Supremo Nem da altura Nem da santidade A que eu queria Que você chegasse em meu querer Nem te fiz nenhuma menção Da grande missão Que te chamava Senão que te tive Como uma pequena menina Com a qual Eu me deleitava Em te ensinar A obediência O amor Sofrer O desapego De tudo E de todos A morte Do teu próprio eu E conforme Tu te prestavas Eu me alegrava Porque vi em ti Preparado O posto Onde colocar Meu Fiat E as lições Sobrimes Que pertenciam A minha vontade Está vendo? Então Jesus falou Para Luísa Você mesmo Luísa Eu primeiro Preparei você Eu não cheguei Jesus não chegou nela E começou Já foi falando Da divina vontade Não Jesus foi preparando Ela aos pouquinhos Aos pouquinhos Primeiro Jesus falou Para ela Da santidade humana Jesus falava muito Da santidade humana Para Luísa Foi preparando ela E devagar O que Jesus foi fazendo? Foi inserindo Os ensinamentos Da divina vontade Nela Mas sem falar Da divina vontade Com a qual Eu me deleitava Jesus falava Para ela Da obediência Do amor Sofrimento Do desapego De tudo De todos Da morte Do próprio eu Está vendo? Então Jesus Foi preparando ela Aos poucos Assim foi na redenção A mesma coisa Jesus fez na redenção Tudo foi feito Com a finalidade De que o Fít Pudesse de novo Reinar na criatura Como quando Atiramos De nossas mãos Criadora Nós não temos Pressa Em nossas obras Porque temos Não somente O século Mas toda a eternidade A nossa disposição Por isso Vamos passo A passo lento Mas com o nosso Triunfo Primeiro Preparamos E depois Fazemos Então Jesus Dizendo para a Luísa Nós não temos Pressa Nós vamos Preparando Devagar A passo lento As criaturas Tudo aquilo Que nós fazemos A gente vai Primeiro Vai preparando Antes Para depois Chegar Onde nós queremos Não por haver Me regressado Ao céu Minha potência Diminuiu De como era Quando estava Na terra Minha potência É sempre igual A potência De Deus Não diminuiu Daquilo que Jesus Quando estava Na terra Porque a potência De Deus É sempre a mesma Não tem como Aumentar E nem diminuir É sempre a mesma Tanto estando No céu Como na terra Não chamei E escolhi A minha mãe Estando Em minha Pátria Celestial Assim Chamei E escolhi A ti Como aquela Mesma potência Que nenhum Pode resistir Para o Suspirado Fiat Falou para ela Mas bem Te digo Que para obter Isto Tu tens A tua disposição Coisas maiores E mais importante Que não as teve Minha amada mamãe Por isso Falou para ela Por isso Tu és mais feliz Então Jesus Falou para ela Muitas coisas Que 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 Você tem Minha mãe Não tinha Então você ainda É mais feliz Do que ela Porque ela Não teve Uma Não teve Uma Porque ela Não teve Uma mãe Nem as suas Obras Por ajuda Para conseguir O suspirado Redentor Mas só Teve O cortejo Dos atos Dos profetas Dos patriarcas E dos bons Do antigo testamento E dos grandes Bens Previstos Do futuro Redentor Mas tu tens Uma mãe E todas as suas Obras Por ajuda Tens as ajudas As penas As orações E a mesma vida Não prevista Mas realizada Do teu Redentor Não há bem Nem orações Que tenham sido Feitas Ou feitas Na igreja Que não esteja Contigo Para te ajudar A obter O suspirado Fiat E como tudo Que foi feito Por mim Pela rainha Do céu E por todos E por todos os bons Então todas as orações Feito 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 Por todas as pessoas Da terra Tudo isso Deus Contribuía Para ajudar Luísa Que Deus As orações Das pessoas Ajudavam A Luísa Era como Orvalho Benéfico Para ela Também O fim primário Era o cumprimento Da minha vontade Por isso Tudo está contigo Fopo Luísa Tudo está contigo Implorar Para Implorar A realização Da sua finalidade Por isso Seja atenta Eu estarei junto Contigo Fopo Luísa Também Minha mãe Quer dizer Jesus Fopo Fica atenta Estarei junto Com você E minha mãe Também Não estará Sozinha A suspirar O triunfo Da nossa Vontade Divina Vontade Reina Na minha Vontade Fiat Vontade Vontade